Fala aí galerinha, beleza? Camel na área e hoje nós vamos começar aqui com o Rise of Tomb Raider Como vocês devem saber, agora dia 20 de setembro, agora eu não me recordo do C13, 14 de setembro agora de 2018 Vai vir o Shadow of Tomb Raider E esse era um dos jogos que eu queria trazer pro canal e eu já zerei eles, entendeu? Eu só tô trazendo pra ter a sequência, entendeu? Vamos começar um novo jogo aqui, Desbravadora, que é o modo normal E vamos ver o que nos espera O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana Para encarar o desconhecido Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar Porém, alguns de nós nunca se acomodam Os exploradores, os que buscam a verdade São esses pioneiros que definem o futuro da humanidade Os outros Chegaram ao limite Não importa quanto dinheiro ofereçamos A cidade perdida tá em cima em algum lugar Eles não vão subir essas montanhas Eu não vou desistir Eu sei Você deveria ficar aqui com eles Sem chance Caralho, que grave Vamos lá Vamos lá Vamos lá A trilha sobe a montanha Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo Olha até a neve, cara Olha só Vamos com calma aqui Esse vento é absurdo Precisamos seguir em frente Olha, mesmo se não encontramos nada aqui em cima Seu baita ficaria orgulhoso Eu sei Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez Caralho, cara Olha isso Cara, olha que grafo, velho Que massa, velho Que massa, velho Ô, louco Eu pisei em falso Mas eu tô bem Pronto Quase foi pra bufa Essa foi por pouco Cara Você tá bem? Jonah Eu tô aqui Eu vou descer pra te buscar Não Não Era pra tu ir pra cima Boca aberta Ah não, Lara Porra Eu vou descer pra te buscar Não Não É muito arriscado É muito arriscado Eu consigo escalar de volta Fica aí Olha só Olha só Pô, eles pensaram Caralho, velho Esse jogo tem uns gráficos muito pra poder Olha só Pô, eles pensaram Caralho, velho Esse jogo tem uns gráficos muito pra poder Peguei você É Se não pegasse Você tava morto Merda, Lara Vai acabar me calçando o infarto Tá tudo bem? Tá Vamos em frente Ela só com essa calça não tá passando frio Vamos querer me passar por Deus Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nesse lugar perto Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas Olha só Olha só, velho Caralho, cara Olha a pista, velho A tempestade está se aproximando Só temos duas horas no máximo Deve ser tempo suficiente Estamos quase no topo Pode acontecer alguma merda O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah Eu sinto isso Só falta essa última parte até o topo Tudo bem Vamos ver o que tem mais cima Tudo bem Parece que teremos que escalar daqui pra frente Um, dois, três e... Pula! Um, dois, três e... Pula! Um, dois, três e... Pula! Vai dar merda Cuidado! Merda! Essa foi por pouco Aента não Quanto de sentance Mais duas Devoer Ah, não 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 Ay25 Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo. Pula. Minha nossa. Não consigo soltar tão longe. Fica aí. Eu vou prender uma corda pra você no topo. Amei. Eu vou te dar um pouco de folga. Porra. Merda. Capesitário. Vai de uma vez, mulher. Vai, mulher. Aí. Balança. Olha ali. Jota rápido. E balança pro outro lado. Agora volta. Volta. Vai, 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 vai. Vai, agora vai. Eu não consigo te segurar. Agora está em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Tem memorialmente. Vem lá. Vem lá. Vamos Nossa, que sorte é dela, velho Nossa, que sorte é dela, velho Nossa, que sorte é dela, velho A maior curiosidade da vida É que ela costuma terminar tão depressa Nós envelhecemos, definhamos, morremos Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto a alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias Uma verdade que não advém da ciência Mas algo mais profundo A chave que abre as portas para a vida eterna Posso ter encontrado a próxima peça Do quebra-cabeça? Mas... Eu não estou sozinho nesta busca Eles estão me seguindo Observando cada um dos meus passos Eu já conheço o nome deles Trindade Uma seita ancestral e violenta Com a pretensão de controlar o futuro da humanidade Preciso prosseguir com cuidado Por amor que tenho a minha família Se alguma coisa acontecer a Lara Ou a Ana Eu nunca irei me perdoar por isso Eu nunca irei me perdoar por isso Claro, sou eu Ana? Meu Deus Eu sinto muito O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo Achei que ia gostar de companhia Mais mentiras Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não... estava bem. Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo é que estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte para casa, para a mansão. Você sabe que eu não posso voltar para lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que... eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido para mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta. Nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Deve ter um oásis na desfiladeira em frente. Você está perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo para o filho. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Você contou para alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu dinheiro. Merda. Não deviam estar atirando na gente. Tira a gente daqui. Merda. 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 Não, não, não. E lá vamos nós de novo. Ai. Pronteira noroeste da Síria. Não tem mais volta. Tem que ser aqui. Beleza, então, galerinha. Vamos ficando por aqui pelo primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e Falou.